Fala pra galera que equipamento que é isso aqui? Isso aí é um equipamento específico de braço, específicamente pro dedo. Foca 100% o dedo, é um negócio muito diferente mesmo. E hoje você vai dar uma brincada nele aqui, né? Bora! Pronto, como é que faz aqui? O cara tá fechando o maquinário aqui com apenas as forças do dedo, hein? Ainda não, vamos chegar lá. Deixa a mão fechada, puxa pra dar atenção na corda. É mais difícil, galera. É, o mais difícil é a coordenação. Depois que pega a coordenação, vai. É por isso que eu seguro no meu pulo enquanto eu tô fazendo, tá vendo? Justamente pra eu sentir o movimento que eu tô fazendo. Tá vendo? Já começa com ele fechado. Aí eu puxo. Deixo puxado, começo. Abre o dedo. A parte do meu polegar é a parte de baixo da minha mão. Tá bom, tá adaptando bem. Exato! Agora eu senti, né? A quantidade de dedo já tá aparecendo aí, ó. Qualquer coisa que você for trabalhar, que pegue dedo, punho, vai pegar o antebraço, não tem jeito. Nós fizemos um desafio recentemente aqui na Mega Força com os gigantes. Uma competição de pegada, de força na mão. Se você não viu ainda, eu recomendo muito que vocês assistam. Link aqui na descrição. E nós abrimos o desafio com a máquina que a gente apertava. O Adriel, pra vocês terem ideia, apertou a máquina, deu o número 100. Eu, quando apertei, deu 60. O cara fez quase o dobro. 108. Não tirando os 8 quilinhos ali, não. Tá difícil chegar. Ao longo do vídeo, eu vou explicando pro pessoal aí que tem muita coisa que dá pra se fazer em casa, e muita coisa que dá pra se fazer na academia, e com o aparelho de academia que você improvisa. Por exemplo, você, igual de terra. Se quer chegar no nível de terra, você ter força na mão e no dedo vai te ajudar muito. Treino super válido de se fazer pra quem gosta de levantamento terra. Não só terra, né? Eu acho que quando você treina a força da sua mão, do seu antebraço, você melhora tudo que você faz de costas. Tudo que é puxado, você melhora. Vai ser divertido treinar isso aqui hoje, porque todo mundo que na academia vai treinar com essas coisas acha engraçado. Você mesmo, quando você já viu treinar isso aqui no começo, você acha que o maluco tá fazendo aí, cara? O que esse cara tá fazendo, apertando aqui? Olha essa cena aqui, galera. Só pra vocês terem ideia, chega na academia e vê o cara assim, fazendo isso aqui. Quando a mão começa a escorregar, cara, aí que... Negócio que já tá todo suado, hein? Isso aqui dá essa caloria boa também, né? Boa. Não, mas você tá mandando bem. Pra quem nunca usou isso aí antes, cara. Olha, aqui eu tinha... Esse cross aqui, ele vai até 88 quilos, se eu não me engano. Pela metade, máximo 48, 44. Então se você fechar ele, 44 quilos reais. Puxar na porra dos dedos aqui, né? Nossa, minha mão tá ficando até branca. Vai, 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 vai. Porra, porra. Porra. Não é fácil não. Ó, maquinário fechado, hein, galera? E cara forte, hein? Olha pra você ver o negócio subindo e descendo aqui. Olha o tamanho desse antebraço aqui. Se liga, hein? Isso. Força, meu amigo. Bora. Cara, forte, força infinita nos dedos. Sem mais. Olha a diferença. Isso aqui, provavelmente, é maior do até aqui no meu braço, hein? Até aqui no braço. É, a esquerda tá tranquila aqui. Nossa! A esquerda tá sossegada. Sossegada, hein? É. Aí, ó. Ela é muito melhor que a outra. Boa. A diferença é grande, hein, cara? De uma pra outra. De uma série pra outra. Você firma o polegar na palha de trás aqui, deixa o dedo descer e sobe. Mas começa com a linha de dedo assim, direto? É porque... É que dá. Você deu a ideia aqui, né? Você deixa o meio da mão, você apoia o dedo aqui atrás, você apoia o dedo ali atrás. Nossa senhora, velho. Eu acho que o de 5 é pequeno demais, cara. Tenta fazer o que você... Você derra até quando aqui, velho? Você desce o que você aguentar, cara. O que mais você aguentar, melhor, né? Mas com a primeira vez que você tá fazendo... Nossa! É porra pesada, cara. É, cara. O difícil é trabalhar o equilíbrio. Agora com a direita, cara. Vai subir e sair, ó. Aí, ó. Pois é, cara. Na direita, o seu exercício tá ruim, não tá bom? Pois é. É, a gente que vive uma aventura o tempo todo. Se aventurando aí o tempo todo. Cada ano eu tô compensando com o busco. Esse exercício é bom, tem qualquer um que tiver interesse de fazer. E qualquer academista é possível. Nossa senhora, que queimando aqui, velho. Negócio simples, parece bom, mas efetivo. A melhor coisa é que você ganha força de mão, a bola de tempo. Às vezes você tá lá trabalhando, tá no seu escritório, alguma coisa assim. Fica lá apertando. Alicate também é muito bom. Você encontra um monte de loja de material esportivo. Comenta no vídeo aí, se vocês tiverem dúvida de algum exercício. Se quiser ver algum treinamento específico de mão, o Cadrel conhece tudo. Esse cara que é uma fonte de sabedoria, só deixar no comentário que nós vamos trazer. Eu adoro ler comentário, cara. Boa. Eu te invito ler no comentário, cara. Tá parecendo um chumbo, cara. Que anilha densa. Que engraçado isso, né? Porque você pega, você vai fazer seu terra ali, você põe várias dessas aí, né? Isso que é engraçado. Quando você tá na barra, você não... Nas armas. Quando você vai pegar isso na mão, de um jeito específico, aí você sente a verdade do peso ali, cara. E tu tá na mão, né? O cara deve ter uma vivência completamente diferente de nós. Tem tanta força na mão que você não deve sentir o que eu senti aqui agora, de pegar um negócio assim e achar pesado. Ah, hoje em dia não, né? Mas é uma caminhada muito longa. Toda primeira experiência é complicada, é exigida. Você acha que vai machucar, você acha que não consegue. Fala não, viu? Vai ir ao desequilíbrio. Mas sempre tá tudo na vida, né, cara? Tem que tentar. Esporte de força, cara. Essas coisas tem que fazer, tem que tentar. O pior problema é quando você acha que não vai conseguir, cara. Os outros acham que o problema é deles, né, cara? Nossa senhora! Ó, a feita, né, torta? Oh my God! Você encontrava o tempo que enche a mão, né? Fala o tempo que enche a mão, hein, cara? Tudo para o outro de braço é muito bom, cara. A mão do cara, nunca vai uma mão tão musculosa. Abre aí a mão lá, velho. Parece uma coxa de forma. Não, vira de lado assim, ó. Isso aqui, ó, que dá pra fazer churrasco pra família inteira. Mas tá duro, né? O ruim que vai ser carro ruim, porque é duro desse jeito aí. Com a direita aqui, tá mais de boa, hein? Nessas competições eu posso escolher qual abraço que eu vou usar? Pode, claro. Ó, porque aqui, ó. Normalmente as pessoas competem nos dois, né? Só que todo mundo tem um braço que ele é melhor, outro que pior, né? Eu, no meu caso, apesar de ser destro, sou melhor pra ele. Eu tenho mais força no meu braço esquerdo, né? Ó, se eu for tentar isso aí em casa, tenta com a anilha mais leve, tá? Aqui eu tô por minha conta e risco. E eu vou falar com você. Tá arriscado o negócio aqui, mas como eu não gosto nada de um desafio, eu só vou buscar. Eu já treino há muito tempo. Aliás, ele não é nem um cara bobo de treino. Você vê o cara fazendo terra dele, que é um peso absurdo aí. Você que tá em casa, que é curioso, é uma anilha de três quilos ali, sente como é, faz com as duas mãos levinho, faz e vê que é a progressão de carga normal como qualquer outro exercício. Tá enchendo, hein? Tá. Eu não sei se eu sou direito, você vai melhor que eu tô fazendo, cara. Meus amigos, o negócio é bom demais. Você compete em luta de braço? Como é que é? Fala um pouquinho aí dessa experiência aí com essas competições aí. Mexo com luta de braço desde 2014. Fui campeão mineiro, já tive boas colocações no campeonato brasileiro. Tive um campeonato muito grande, já as ETs, antigamente não existe mais, também tinha umas boas colocações lá. Esses últimos anos, por causa do Covid e tal, eu fiquei meio parado, sem campeonato. Apareciando, tô caindo de novo. Em 2024, se tudo der certo, tô planejando ser campeão brasileiro e tentar com o Mundial. Aí, ó, só vamos buscar isso aí, né, rapaz? Bora buscar, bora buscar. Já se inscreve no canal, esmaga o dedo no like aí, porque nós vamos trazer o Adriel aqui infinitas vezes, vamos falar pra vocês aí, certo? Ah, isso aí. Fazer uma geometria, esse peso aqui na ponta do dedo. Mas vai ser 50 aqui na ponta do dedo? Vai. Mas que que é isso aí? É mais fácil do que parece. Olha lá, já pega. Segura, anda na ponta do dedo, vai. Nossa, o negócio é hardcore, assim, desse nível? É, cara. Vai dar uma tremedeira já. Tá doido, velho? Aquilo ali, passando, deu uma veia? Acho que não deu pra você ver, não deu pra você filmar. O death tá muito alto. Pegou fogo o negócio aí, hein? E aí, você vai tentar fazer com o 5AT, ó? Lógico. Boa. Boa. Lembre-se da prova da resistência. É. A resistência, então, assume todo mundo lá, cara. Mas aqui hoje não é pra resistência, então, eles vão só focar no treminho mesmo, viu, galera? Aqui é treino, sério, várias vezes. Ah, meus dedinhos. Meus dedinhos. Boa. Isso aqui pros alpinistas de plantão aí, ó. É, quem gosta escalava em dólar aí, ó, até escalar de montanha. Bom, quem gosta, a gente tá cansado de saber quantos treinos aqui, né? É, cinquentão, hein? Cinquentão. É, querendo ou não, isso aí, ó, você vai se fazendo terra por 100 quilos e segurando lá em cima. Eu já fiz um terra pesado hoje, hein? Um não, vários. É, você tá venhudo, hein? Tô, ué? São os 30 segundos mais longos da sua vida, hein? Nossa, naí, aqui. Observe a mão, o estado da mão. Se você pega alguém assim pelo cabelo, você consegue levantar? Isso vai dar. Se for pegar a pessoa pelo colarinho aqui, ainda mais fácil pegar. Esse aqui é o nosso zanguef. Isso dá. Põe ventilador ali. Olha, quase que matou o menino no ventilador ali, hein? Tá tudo inteiro aí, ô, gente? Chegamos o vasque, o vasque é doido do trem. Ó, carregou o Matheus ali. Matheus é equivalente a 35 cada lado, né? Carrega o Matheus, mas lá ele carrega essa e fica. Um cara irritar você na rua, chega a ser perigoso, né? Difícil acontecer aqui. Até porque eu ficar irritado também, né? Muito complicado, não fica, não. Difícil. Só no trânsito, por isso que eu evite dirigir. Nossa, o cara sai correndo no meio dos carros ali, sai cortando os carros no meio. Não, teve uma vez, cara, que eu tava com o Marcão na pala dele ali. A gente tava descendo pro Dente, Marcão me dá carona pra casa. O cara entrou na contramão ali, né? Tava de noite, né? Tava o Marcão dentro do carro. O Marcão parou. Não, você não vai passar. Você tá na contramão, não deixa passar. Você volta. Aí o cara começou a xingar. Ligou a luz. O Marcão foi pra fora do carro, assim. Pegou, voltou pra ler no carro, ligou, o cara acelerou, passou por cima do meio. Fim, foi bosta. Chega, meu bicho! Tá pegando fogo. O Bruno tinha 20 anos. Eu falei, não, quer ter shape. Pô, eu sou jovem aqui, quer ter personagens menininhas e tal. Você vai e começa a treinar pra ter o shape. Que bodybuilder, porra! É depois, cara, que você começa a pegar peso nas coisas. Fala, não, você é forte, é muito mais legal, quer. É 37 anos, caralho! Eu já fui pra outro caminho, cara. Já saí desse caminho de querer ser bodybuilder e fui totalmente pra força. Porra, pega, cara! É, porra! É, porra! E é confortável, né, cara? Você conseguir pegar as coisas e sentir ali aquela... A mão fechando, mesmo sem as coisas mais delicadas. Esse aqui também é outro exercício que a galera aí que tá vendo. Tem que fazer tranquilamente na academia. Não precisa de nada específico. Mas o negócio é treinar, né? Buscar. É um conteúdo real. Então, sempre que você vê uma thumbnail, que você vai acabar com um vídeo aí no seu YouTube, você pode saber que algum sangue de alguém foi embora. É, você tá sofrendo aí hoje, né? Minha mão já tá aqui, ó. Já tá queimando, né, aqui, ó. Ai! Os dedos não tô nem abrindo mais, ó. Esse aqui tá pior do que os tempos do jiu-jitsu. Sai dos jiu-jitsu com os dedos tortos. A mão tá ficando até maior aqui. Ó o pump na mão, ó. É. Isso, inclusive, pra quem treina o jiu-jitsu, isso aí, ó. Você treina essas coisinhas, né? Você pega na lapela do cara ali, solta o meu. 100 quilos, galera. Isso aqui você tá familiarizado já, né? Você fez aquele dia lá, então, não tem mistério nenhum. Não, uma coisa. Vai subir ele aqui com os seus pés, abrir e fechando a mão aqui. Ó, meus antebraços, ó. Já tão no tamanho do meu braço, ó. Ó, meu. Tá vendo? Agora, quando a gente ficar segurando o pessoal lá, ó. Quero repetições. Nossa, muita coisa, hein? Aí. Acha. Peraí. Quer tirar um de 25 aí? Não. Vai, vai, vai. Ó, velho. Peraí, segura. Ó, vai queimou, minha boca agora. Ó. Tanto queimou, que deu até cinzas, ó. Aí, assim, minha boca? Bora. Bora. Aí. Boa. Boa. Boa, pô. Vamos manter a brincadeira ou vamos aumentar a brincadeira? Serião mesmo? Não, aumenta então, velho. É, eu geralmente faço a última com 200 aqui, quer? 200? É, vamos botar um centímetro assim aqui. Tá explicado então por que que deu sempre encassetado na camada de mim lá? É. Você é doido. Todo mundo gosta de ver a gente fazendo e conseguindo, né? Tá legal. Quando falha, daquele sorrisinho do que andava pra dar lá. Só que se você tá esperando um cara desse tamanho aqui, com essa força infinita falhar, daqui a pouco o vídeo acaba e vai começar outro vídeo. É bom que você já assiste outro vídeo também. Já se inscreve no canal, já dá o like nos dois vídeos. E aí, é boa, hein? Ó, boa. Boa, bônca. Boa. E aí, rapaz. Isso. É. Curiosidade que aqui tem mais da metade do meu terra, hein? E os respeitos. Boa. 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 Pocê, mole. Ah. Dia normal no escritório. Não sei. Ué, pegou até minhas costas aqui, cara. Até doa salvo. O que é isso que tá fazendo? Isso aqui ó. Faz um pouquinho, né? O que é isso, cara? Falhou, falhou. Boa, moço. Nossa, o que que... Boa, moço. Boa. Boa, moço. Vamos. Boa, moço. 150 quilos no dedo. Isso. Bora. Erra, rapaz. Cês soltou o peso aqui, ó. Tremeu a casa inteira. Eu vou tentar subir e segurar. Nossa. Adriel, obrigado por compartilhar com a gente o seu conhecimento aí, o seu entusiasmo. É o mestre da força aqui. Comenta muito aí. Bora buscar. Bora. Tamo aí nos próximos aí, gravando mais conteúdo. Prazer de entretenimento pra galera. Obrigado, meu camarada. Bora buscar no ímpar. Bora.